Com o objetivo de eternizar os feitos e contributo do considerado fundador da ficção literária angolana, Oscar Ribas, a secretária do Estado da Cultura, Maria da Piedade de Jesus, abriu nesta terça-feira em Luanda as celebrações do 12º aniversário do nascimento do escritor, etnólogo e ensaísta. Na Casa Museu do Escritório estão expostas fotografias, documentos, correspondências, objetos usados pelo autor, bem como exibido um documental audiovisual com o tema A Caixa Preta de Oscar Ribas, que vai estar patente no recinto até meados de novembro. Durante a abertura da Caixa Preta de Oscar Ribas, a secretária de Estado, Maria da Piedade, reconheceu que a figura do autor não passa despercebida. Como sabem, Oscar Ribas é aquele que trabalhou nas diversas áreas, nas comunidades, e portanto as suas obras refletem bem aquilo que é a cultura angolana. De resto, é dizer que é preciso enaltecer constantemente, trabalhar na promoção da vida e obra de Oscar Ribas. Hoje nós estamos aqui para refletir justamente esta sinalização dos 112 anos de Oscar Ribas é mais um momento de reflexão. Para o sobrinho de Oscar Ribas, Mário Ribas, o seu tio constituiu um grande ícone da história da literatura angolana. Estamos à espera de mais jovens para terem o gabarito que ele teve a escrever esses livros. A influência está nas mãos dele. O que ele escreveu é a nossa influência, não da nossa família, dele. O que ele escreveu foi para levantar a moral dos jovens, dos nossos angolanos. Oscar Ribas estava meio adrenocida, mesmo não sendo político, mas de algum cariz. Algum cariz tinha ali nos livros dele. Nas histórias. As histórias às vezes vinham com um certo interesse, mas mostravam outras coisas por trás. As histórias de Oscar Ribas eram assim. Foi um grande impulsionador para os jovens. Já o historiador Patrício Batzicama referiu que Oscar Ribas é um pilar da literatura angolana. O Oscar Ribas é um pilar da nossa literatura. Sobretudo quando se pretende escrever sobre a literatura, a história da literatura, devemos começar a olhar a sua obra. Não só pelo estilo, mas sobretudo pela riqueza cultural que ele imprime. Considerado o fundador da ficção literária angolana, Oscar Ribas iniciou a sua atividade literária ainda estudante do liceu. Dentre as obras destacam-se Nuvens que ficam verdes, 1927, Resgate de uma falta de educação, 1929, Flores e espinhos, o Anga, 1950, e Ecos da minha terra natal, 1952. Afinal, esse está nosso site direitinho. Já está nos assistindo. Já está nos assistindo. Já está nos assistindo. Até a próxima. Janela Winona. Até a próxima.